O candidato Ailton Lopes formula perguntas para o candidato Eunice Oliveira. Aproveitar e dar continuidade à pergunta proferida pelo Rui, porque não tendo diálogo em relação à Secretaria de Recursos Hídricos, o senhor não chamou e o PMDB não retirou o secretário da gestão só agora? Faltou coragem, compromisso ou responsabilidade com aqueles e aquelas que o senhor agora diz representar e diz querer representar em relação à questão da seca? Por que não fez isso antes, só pelo oportunismo eleitoral? Eu acho que eu tenho muita tranquilidade em relação a essa resposta. No primeiro governo do governador Cid Gomes havia um diálogo. Nós saímos do governo por discordar da falta de diálogo e da inversão de prioridades que se estabeleceu no Estado. Eu vendo as pessoas morrendo de sede no interior, enquanto isso... Tem gente usando a água do lago para regar o jardim, o que é proibido. Vamos conversar agora com a Caroline Dulli. O que é que você achou por aí, Caroline? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Hoje a gente percorreu diversos pontos aqui do lago Paranoá e nos chamou a atenção a quantidade de moradores que fazem essa captação irregular de água por bombeamento para irrigar os jardins às margens do nosso lago. E não são só moradores comuns, não. Há também políticos, senadores da República. Acompanhe a reportagem. Na casa do senador do PMDB pelo Ceará, Eunício Lopes Oliveira, jardim com a grama verde mais uma vez. E outro cano aparente. A casa fica no Lago Sul. A tubulação sai da água, segue embaixo do pir e depois rente ao muro até chegar no jardim. Estas imagens mostram a bomba funcionando dentro da água. Uma bomba pequena chega a puxar 2 mil litros de água por hora. Se o morador irrigar todos os dias a grama, vai roubar do lago 60 mil litros por mês. Seis vezes mais do que uma família inteira do Varjão gasta de água para viver. Além de diminuir o volume de água do lago, o morador ainda fica sem pagar pelo consumo. A conta seria de, no mínimo, 500 reais. O senhor não nasceu ontem, o senhor é um político antigo, um velho político de outras paradas. Você já foi deputado, senador e quer que a gente acredite numa história dessas? Um minuto e meio. Boa.